Itavema France também é Renault e com a linha completa Renault aqui pra você, novo, semi-novo, tem muita coisa legal. O Zé Carlos é expert em Kangoo Express. Vem aqui, Zé Carlos, fala pra gente um pouco deste carro que é um tremendo lançamento de sucesso. Vinde pra mim esse carro. Bom, Kangoo Express com duas motorizações e capacidade de peso, único da categoria com motor 1000 e 1.6, com capacidade de carga total de 760 kg. Puxa vida, olha só, tem aqui porta deslizante levinha. Com certeza, porta deslizante, porta traseira com abertura de 90 a 180 graus, tá? Possui, o único da categoria que possui o maior item de segurança, como opcionais airbag duplo, direção hidráulica e ar-condicionado. Já comprei, nota 10. Obrigada, nota 10. Kangoo Express pra você, deixa eu falar um pouco de semi-novo, com licença. Nota 10, viu só, e tem a linha completa Renault pra você, você tá vendo o Senic, tem aqui também o El Megane, tem também a linha completa da Renault. Agora, Wilson, vem cá, faz companhia pra mim, vamos falar um pouquinho de semi-novo? Vamos lá, Monica. Vamos lá? Vai pra frente que eu vou te mostrar o que tem de semi-novo aqui. Você tem ideia de quantos semi-novos você tem na loja? Eu tenho hoje 90 carros em estoque. 90 carros em estoque? 90 carros em estoque. Vamos escolher uns preços bem legais, realmente, pra chamar o pessoal aqui, esse feriadão. Vamos mandar esse carro? K1.098.98. Quanto você tá pedindo? 10,990. Esse final de semana, transferência gratuita e o tanque cheio você leva aqui na Itave, na França. Entrada grátis também. Entrada grátis? Olha, gente, vale a pena, então, realmente, você vir aqui. Facilitadores, financiamento, com a sua entrada? Com a sua entrada, troca o troco, fazer... Carta de crédito? Carta de crédito, tudo. Vamos lá, porque ainda tem mais pra você, tem muita coisa legal e você, você sempre tem aqui um parque muito grande girando, por isso que você tem preços muito legais. Realmente, o grupo da Itave é muito forte, né, mano? É forte, ainda mais agora com o Renault, brincadeira? Agora é fica de arrebentar. Olha só, Renault 19RT 9494. Quanto você tá pedindo nesse carro? Completo com couro, 9,990. Completinho com couro, nem 10 mil reais, 9,990. E o último preço que eu quero te passar é um Palio Weekend Sport, 97 o ano. Tá lindo, hein? Olha lá. Enquenta com ABS, 19,990. 19,990 com todos esses facilitadores, eles te atendem aqui de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo das 9h às 18h também. Avenida do Estado 6001, esquina com a Avenida Arno e o telefone pra gente, Wilson. 61-65-0200. Itavema, França, com esse sucesso e o Renault juntinho, olha, é uma tremenda parceria. Você precisa vir aqui.